Tu que dieta que tu faz? Tu faz alguma dieta? Dieta do que? Tipo, qual que é a sua? O que você come? Comida. Não tem, você não é dessa? Não é maconha, tá? De nada. Chorava. Tem uma história do tamanco que as minhas seguidoras estavam pedindo. Conta a história do tamanquinho. Quando você trabalhava no banco, né? Era do banco, era do banco. Era da época que ela sofria. Era agência? Era agência que você trabalhava? Na Paulista. Meu Deus do céu. Nossa, a pior agência do mundo. Sempre lotada. Tem várias, tem várias. Muito velho, gente velha. Será que esse pessoal tá vendo que... Gente, ó, que eu trabalhei com vocês. Algumas pessoas gostavam, tá? Algumas pessoas, nós... Enfim. A maioria não, né? Eu fazia direito. Trabalhava na Paulista, mano. Eu... Fazia facul, fazia lá direito. Pegava busão e metrô, enfim, todo dia. Eu era da Zona Leste, era o corre, eu era. Eu era pequena e ia andar... Aí... Eu trafava na Paulista, na agência lá. Aí, pique, mano. Era do caralho mesmo, né? Eu era a caixa. Eu nem sabia o que eu tava fazendo lá. Porque, pique assim... A minha família, meus irmãos foram fazer as coisas. Aí, meus pais infernizavam pra eu ir pra fazer também. Aí, minha irmã trabalhou num banco. Aí, minha mãe, não, você tem que ir igual a sua irmã mais velha e tal. Velha é alto, velha é alto. Aí, eu fazia direito, queria... Mano, eu chapava, queria ser promotora, mano. Sim. Aí, no Santander, lá... Primeiro que eu tomei uma canseira deles pra ser contratada, né? Foi mais de oito meses. Eu tava já numa seguradora, tinha pedido... O primeiro dia de trabalho, eles me ligaram. Parecia que tava me seguindo, porque não é possível. Quando eu saí da sompa, eles... Você tá contrasada, eu... Quando eu fui pedir a demissão pra mulher da ação, ela quase me deu um soco. Mas, vamos lá. Trampei nessa agência. Aí, eu era a caixa lá, fazia amizade com todo mundo. Cobria os outros caixas que não tinha. Era legal, mas, mano, eu não sabia o que eu tava fazendo lá. Eu não sabia contar dinheiro. Nada das funções que eram do banco. Não, ela não... Só o prejuí. Sempre fui ruim em matemática. Gostava de direito, só ia pegar. Tinha uma senhora, gente, que ela ia lá só por prazer. Tem uns meninos aqui da rock, se tiver de caixa lá do Santander, os caras iam gostar. Eu também ia adorar te encontrar de caixa, assim, meu Deus. Não, mas, nossa, eu era sofrida pela época. Trampeu a bastolha? Aí, beleza. Trampava lá, pá, e pô, pá, tchum. Aí, eu fazia, às vezes, uns corre, tipo assim. Eu era tão escrava que eles falavam, vai cobrir o almoço de fulano. Aí, eu fui na Select. A Select é pique personal inteira. É uma agência um pouco melhor do que as agências comuns. Ah, barulho. Top. A normal, Van Gogh e Select, né? Isso. Não, Van Gogh é... Select. 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 Aí, pra ter conta nessa agência, você tem que ter mais de mil, dez mil na conta. Senão, você nem entra lá. Dez mil é pouco, né? Não, segura se fala, pela licença, faz favor, é assim. Aí, beleza, pra entrar na agência toda chique e tal. E eu sou acostumada, o quê? Com os brucutu da agência normal, que já chega, quebrando o pau, barraco, tá demorando a fila. Chutando a mesa. Sim, eu tava de óclinho, cabelo preso, sem maquiar. Humilde. Cheia de espinha na cara. Humilde. Não tinha vindo o Rica Vírus ainda. A cara. A puxada. A cara do Freio da Blazer. Não tinha vindo. Puxa. Puxa, chuta. Aí, cheguei lá de rasteirinha, mano. Sabe aquela sapatilha de... Pique de gente que vai na igreja e tal, de socials. Aí, fui simplinha, aí fui cobrir o almoço. Aí, quando eu voltei... Pique sogra. Aí, chegou um cara lá, apareceu aqueles empresários sim e tal. Aí, eu tratei ele bem e tal. Trocou uma ideia comigo. Aí, atravessei a rua, voltei pra minha agência e uma outra amiga minha, Gabi, saudade, falou assim pra mim, amiga, um comentário, nem fica muito assim e tal. Não, humilhou a pessoa. Nem fica. Nem fica triste, não. Fica par, amiga, mas são... E eu sou toda, mano, os corações são de manteiga. Fala aí, amiga. Não, amiga, que você foi lá de rasteirinha e tal. Você atendeu não sei quem das quantas. Aí, ele comentou, falou, quem é fulana de tal. Ela não era nem pra estar aqui, esse tipo de pessoa. E isso foi, tipo, uma humilhação. Tipo, falou dela por conta do tamanquinho. Uma humilhação. O cara falou isso? Não, é, o cara falou assim, o que essa pessoa que esse tamanquinho tá fazendo aqui, ela não era nem pra estar aqui. Desmereceu eu. Tipo, desmereceu a pessoa. Hoje, a gente ri, mas a gente ri da cara dele. Que coitado, quanto que a gente ganha mais que esse cara que falou, né? Eu não sei quem é essa pessoa. Tem nem como. A gente não sabe nem quem é. Mas ela ficou muito triste. Ele tinha mudado um pensamento dele. Só que eu fiquei chateada, porque, tipo assim, eu falei, mano, eu não volto mais naquele caralho. Desculpa. Porque ela era uma boa profissional. Ela se sentiu diminuída por causa de uma sandália puxada. Aí já várias manhãs são, pá. Eu já vi muita menina chorando, sabia? Muita manquinha puxando. Lá no banco, eu já vi muita, muita menina chorando. Nossa, e era vários...